Nós estamos aqui no prédio que será a nova maternidade estadual aqui do Piauí, sindicato dos médicos, viemos fazer vistoria da obra e chegando aqui passamos pelo constrangimento de sermos impedidos de entrar na obra pelo engenheiro responsável, doutor Márcio, que negou a nossa entrada aqui, um prédio que é público e ele ressaltou que aqui quem manda é ele. A obra é verida por alguém que a gente não tem uma preocupação de deixar ninguém entrar aqui sem acelerar a obra do lugar. Eu sei, mas só o que a gente é público. Não, ela é público e está público. Até depois que sai da vida, agora ela está com a obra. Márcio, eu sou engenheiro responsável. Você pode me pedir uma pergunta para a gente? A página do Piauí, eu não arregando o discípulo em torno ao Pão Russo. Você tem impressão de quando a gente tem que pegar a obra? Não, muito menos agora. Muito menos porque você está com os problemas aí. Problemas não com o Castro, não com as coisas, eu não posso passar por isso. Mas não é público. Não é público. Para você saber se ela está, você vai lá, fala com o secretário, doutor Neves, ele passa por isso. Ela falou que você está cuidando de capacete. Essa é a situação sem lei que nós vivemos aqui no estado do Piauí. Infelizmente, uma obra que servirá para todo o estado do Piauí. Nós estamos aqui para fazer uma vistoria, ver o andamento das obras, poder estar informando a categoria médica, toda a população do que está acontecendo aqui. E nos deparamos com essa situação que consideramos sombria, porque não há transparência, não podemos entrar no prédio. Essa é a triste realidade do estado do Piauí.